Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Você é filho da minha mãe, Jochebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Pare! Deixe em paz o oceão! Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa. Terra que emana leite e mel. Venha agora. Quem irá, Faraó? Serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves de ser. Liberte o meu povo! Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora! Oh, Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual has de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Moisés. Moisés.